Galera, muito boa tarde, nós estamos aqui diretamente com Itaquera. Essa emocionante partida, nós estamos no intervalo, olha, Flamengo e Corinthians. Claro que vai dar Corinthians. E eu estou emocionado e quero homenagear meu pai, minha mãe, toda a minha família de Rio Grande do Acre. A torcida do Corinthians é um bando que não comece. E esse cara que está gravando, ele é torcedor do Corinthians e está nos dando um privilégio. Muito obrigado, meu amigo, meu celular descarregou. Mas eu amo essa nação maravilhosa. Valeu, minha primeira vez no estádio. Eu estou emocionado demais, sou de Rio Grande do Acre. Valeu, galera, muito obrigado, meu amigo. Você é show.